Fala galera, como que vocês estão? Espero que todos por aí estejam bem, que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos E pessoal, por falar em objetivo, tem uma questão que muita gente me pergunta por aí afora Depende, como crescer um canal no YouTube, como chegar a 100 mil inscritos, como fazer pra atingir um público Então hoje eu decidi tirar o dia pra poder, na verdade é a noite, né? Pra poder gravar esse vídeo pra vocês Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho na concessionária Honda Chama pai! Brincadeiras rapazes, né galera? Eu trabalho na área de motos com vendas Sempre você tá lá, né? Atendendo todo o Brasil, vocês podem puxar os vídeos anteriores aí que vocês vão ver Tem tudo ensinando sobre consórcio, financiamento, como tirar uma moto a 10 quilômetros Já que o nicho desse canal é voltado a usar motos Já que o nicho desse canal é voltado a usar motos, então já aqui a primeira dica pra você que quer iniciar o canal no YouTube Você precisa estabelecer um nicho, um público Lembrando, olha só, pra que vocês entendam Pra cada tipo de loucura, entre aspas, existe um milhão de loucos como você Então quando você decidir, ah, vou fazer um vídeo ensinando sobre plantação Vai ter um milhão de pessoas que também gostam de plantação Ah, eu quero um vídeo ensinando sobre como fazer um crachá Abro um canal sobre... ensinando como fazer um crachá, sei lá, um cordão Vai ter um milhão de pessoas que também vão ter o mesmo interesse que você Então nunca o seu conteúdo vai ser... desculpa até a colocação uma merda, uma bosta Ou alguém vai falar que o seu conteúdo não presta Assim como já falaram do meu conteúdo, já falaram assim do meu lado Poxa, ainda tem gente que perde tempo assistindo isso Então... pra cada tipo de conteúdo existe um milhão de pessoas ali que vai estar assistindo Ou até mais, né? Isso é uma estimativa Então vamos lá, como iniciar um canal no YouTube? A primeira coisa, a primeira coisa que você vai precisar saber quando você inicia um canal no YouTube É que você vai precisar postar o seu primeiro vídeo Então vamos lá, sobre o que você quer falar Primeiro você tem que já se imaginar sobre o que você quer gravar, qual o conteúdo Se o seu conteúdo é de finanças, é de vlog, é de family friends Se é de comedy, se é de stand-up, se é de vlog, se é do dia a dia Se é um canal de vendas, entendeu? Então a primeira coisa é estabelecer isso aí Tudo que você descobriu, você vai precisar elaborar o seu primeiro vídeo Seu primeiro vídeo tem que ser o que? Uma apresentação Então você vai explicar o seu nome, sua cidade, onde você é, qual é o conteúdo do seu canal Tá? Segundo passo aí que é importantíssimo vocês entenderem sobre como abrir um canal no YouTube O terceiro passo, tá? O terceiro passo importante sobre como abrir um canal no YouTube Como iniciar um canal e sair do zero É você buscar meios e recursos de divulgação do seu canal Então no YouTube vocês precisam entender que o YouTube é uma plataforma de pesquisa Assim como você achou esse vídeo Você provavelmente deve ter pesquisado como se tornar o YouTube de sucesso Como crescer o canal no YouTube Então você pesquisou e o algoritmo entendeu que o meu conteúdo é bom e te enviou Entendeu? Então é assim que funciona Você precisa fazer vídeos tirando dúvidas ou apresentando uma solução Então esses dois vídeos, apesar do YouTube ser uma plataforma de pesquisa Onde ele traz solução pra você que tá pesquisando É uma plataforma também de investimento Então você consegue fazer vídeos de vlog, de pegadinhas, de viagens, de tutoriais Por falar nisso, canais de tutoriais e desenhos infantis Ele tem um alcance muito grande, principalmente de CPM, RPM Algum dia, algum momento eu vou explicar isso aqui pra vocês O que é CPM e o que é RPM Tá? Então até aí tudo entendido, né? Quando você já entendeu que o YouTube é uma plataforma de pesquisa Primeiro você vai precisar conquistar todos os seus amigos Então seja chato, véi Manda o seu vídeo num grupo de WhatsApp da família Do tio, do cachorro, papagaio, gato, elefante Todo mundo que você conhece Manda o vídeo pra todo mundo Se inscreva lá, ajuda o meu canal até você bater os 100 inscritos Depois o YouTube vai entendendo que você tá ali assistindo Ele vai começar a recomendar aqui, recomendar ali Mas você nunca pode perder o fluxo de divulgação do seu canal Até isso se tornar orgânico Quando se torna orgânico O que é um canal de crescimento se tornar orgânico? É quando o YouTube entende que seus vídeos é bom E aí quando você vai ver o analítico dos seus vídeos no YouTube Vai tá lá escrito, né? Principal fonte de origem de inscritos Vai tá lá escrito Recomendação do YouTube Então quando o YouTube começa a recomendar seus vídeos Você vai passar por um turbulhão de crescimento Tá? Onde você não vai perder engajamento no seu canal E vai ganhar inscritos Você vai precisar trabalhar o quê? Thumb day, você vai precisar trabalhar banner Vai precisar trabalhar a descrição Vai precisar estruturar todo o seu canal Pra você chegar no nível É... Tá, vamos lá Vamos por partes aqui, né? Pra você conseguir crescer o seu canal no YouTube Você já tem que pensar como dono de canal grande Então não é qualquer conteúdo que você vai postar Não é qualquer coisa que você vai inserir na plataforma Tá? Então esse vídeo é apenas pra te dar uma luz Uma orientação sobre como fazer pra crescer o canal no YouTube Então a modalidade rápida Meus vídeos aqui a princípio eu não edito mais Eu faço alguns cortes mesmo Coisa besta, coisa mínima Mas eu não edito mais meus vídeos Meus vídeos, né? Eu gosto de ser assim Eu aderir uma modalidade de gravação de vídeos aqui Onde eu costumo ser o mais natural possível Porque se a gente tá conversando pessoalmente A gente tá ambagueja Se a gente tá conversando pessoalmente A gente não fala uma coisa errada Eu falo, poxa, desculpa Eu falei um negócio errado aqui Vamos corrigir isso aqui Não é assim? Então, é... Se pessoalmente é assim Eu não vejo por que de expor no YouTube É uma realidade que eu não vivo Então, assim Deixei de editar meus vídeos E desde quando eu parei de editar meus vídeos O fluxo ficou mais natural pra mim aqui De trabalhar com vocês É... Gravando esse tipo de conteúdo Então, o principal de tudo Seja você mesmo Por quê? Porque demora muito pra você Descobrir a sua identidade no YouTube Sabe? Você achar o que você gosta de fazer Realmente aquilo que te faz bem Você descobrir aquilo que não fica forçado Sabe? Enquanto você tá fazendo algo Que é a sua área E que você parece que Quando você começa a fazer Você se sente bem Parece que todo aquele sentimento ruim sai Aí pronto Aí você já se identificou Você já sabe o que você vai fazer O que você tem que gravar Então, primeira coisa Não emite ninguém Não tente seguir o caminho Que outras pessoas fizeram Porque o que deu certo pra fulano Não vai dar certo pra ciclano Que pode dar certo pra beltrano Então, são caminhos diferentes Pra atingir o mesmo objetivo Mas cada um tem a sua timeline Cada um tem a sua linha do tempo Tem gente que cresce um canal Em um ano Bate 100 mil inscritos E depois de um ano Já sumiu Ninguém ouve mais falar Assim como tem gente Que demora 4 anos Pra construir uma história Bater 100 mil inscritos Porém construiu a base sólida Então, não queira ultrapassar as etapas É tudo no tempo certo A primeira coisa é você começar Comece hoje Faça agora Tente, persista, acredita Vai chegar o momento Que você vai querer desistir? Vai Mas o desanimar é normal Agora o desistir Isso não pode cogitar Nenhum momento na sua cabeça Não desista Já tive vários motivos Pra desistir Mas eu não desisti Desanimei Mas não parei Então, fica aí as dicas pra vocês Espero que tenha absorvido Isso é um vídeo curto Rápido Bem objetivo mesmo Eu já tava indo até dormir Falei Ah, rapaz Vou gravar esse vídeo aqui pra vocês Porque de repente fica de dica pra alguém Alguém tá assistindo esse vídeo Pesquisando Não sabe o que fazer Tá aqui um vídeo rápido Explicativo Natural O canal atualmente Tá com 65 mil inscritos Estamos um aos 100 mil inscritos E é assim que eu vou conduzir O meu canal De hoje em diante Prepare-se Se acostume Porque esses vídeos aqui Vai sem edição Sem negócio de Ah, lorura Não, é isso aqui Tá, no dia que eu tiver a condição Eu tá pagando Quem sabe um editor bom Pra poder fazer um trabalho pra mim Por enquanto Quem tá por trás das câmeras Ele é minha esposa Dá um e vou falar Oi Oi Tá por trás das câmeras Me auxiliando Então ela fica corrigindo a câmera ali Alguma coisinha Enfim Vai ser assim Até o momento Que a gente conseguir Sei lá É independente, né Eu me sinto bem fazendo dessa maneira Então Fica outra dica pra vocês Faça aquilo que você se sente bem Não vai forçar uma situação Que você não vai conseguir lidar, né Então seja você Transmita aquilo que você é de verdade Que eu tenho certeza Se você for sincero Com o seu público E você tá falando aquilo com o seu público Que realmente é o que você é Então a galera vai se identificar com você Igual eu falei, né Igual eu falei pra vocês, né pessoal Pra cada louco Existe um milhão de loucos Que gostam dessa mesma loucura Pessoal, essa foi a dica que eu tenho pra vocês De como se tornar um YouTube de sucesso Não que eu seja Mas estamos no caminho, né E o que é sucesso A definição de sucesso pra mim É você sair do absoluto zero Conquistar um público E provar pra si mesmo De que qualquer pessoa é capaz De atingir um objetivo grande Basta ter determinação Fé em Deus E o primordial Não desistir Mas lembrando, né pessoal Se não for Deus na frente Nada vai dar certo Então coloca Deus no seu caminho E minha matemática vai dar certo Pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like Curte, comenta, compartilha Já se inscreva Bom, já desliga essa luz aí Que eu já vou dormir Eu vou apagar tudo aqui Pessoal, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis, falo, valeu e fui!